A CIDADE NO BRASIL És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Pide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem e os coxos andam. Os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados. E aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, que fostes ver? Um profeta? Sim. Vos digo eu e muito mais do que profeta. Porque é João de quem está escrito, Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade, vos digo que entre os que de mulher têm nascido não apareceu alguém maior do que João o Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem, Tocamo-vos flauta e não dançastes. Cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo, nem bebendo, e dizem, Tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo, e dizem, Eis aí um homem comilão e beberrão. Amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Ai de ti, Corazin. Ai de ti, Betsaida. Porque se em Tirin e Sidon fossem feitos os prodígios que em vós fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tirin e Sidon no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te erques até ao céu, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, Teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Graças te dou, ó Pai. Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve. E o meu fardo é leve.